A gente vai falar hoje sobre mestrado, né? Eu coloquei aqui do zero a defesa, né? Ou seja, como que eu faço pra começar, né? E como que eu faço pra concluir, né? Desde o ingresso até a conclusão desse mestrado. Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem interagir comigo aí no chat, colocar alguma pergunta, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Alguém aqui, pessoal, de vocês, já faz mestrado ou gostaria de fazer mestrado? Escrevam aí no chat, quem estiver ouvindo depois também a gravação do nosso vídeo, não vai ter mais disponível o chat, mas escreva aqui nos comentários, né? Você é um aluno de mestrado? Se você for um aluno de mestrado, digita 1 aí no chat. Se você não é um aluno, mas você pretende fazer mestrado, digita 2 aí pra mim no chat, só pra ficar mais rápido, mais ágil aqui a nossa comunicação, porque é interessante a gente entender um pouquinho essa dinâmica de vocês, tá? Vamos lá, né? O que que a gente, de certa forma, precisa? Quais são os desafios, né? Qual que seria o passo a passo? O que a gente precisa se preocupar pra tá fazendo mestrado? E eu vou falar disso contando um pouquinho, né? Da minha experiência, da minha história, né? Com vocês, tá? Eu iniciei a minha graduação em 2004, tá? Eu fiz um curso de licenciatura e de bacharelado em química, então por conta dessas duas atribuições, eu tive um curso aí de 5 anos. Mas uma coisa que eu tinha muito claro, é que desde o início da faculdade, eu gostava muito de dar aula e eu tinha a pretensão de ser professora. E antes de entrar mesmo na universidade, eu pensava muito sobre isso, né? O que que eu preciso fazer pra realmente ter uma boa carreira como professora e tudo mais. E dentro disso, né, eu enxerguei que fazer uma pós-graduação, mestrado e um doutorado era algo que iria me ajudar, né? A atingir esse objetivo, tá? Com o mestrado, com o doutorado, eu poderia ser uma professora universitária, né? E isso seria o máximo, né? Pensando em uma carreira tradicional que eu poderia atingir, né? E por isso, eu, de certa forma, me interessei pelo mestrado. Então, primeiro ponto, né? Quando que eu despertei esse interesse pelo mestrado? Assim que eu ingressei na faculdade, que eu já tinha essa pretensão de ser professora, de ser professora universitária. Então, esses 5 anos da minha graduação, tá? De certa forma, eu me dediquei a isso. Eu não me dediquei só a uma aprovação, a concluir a faculdade. Mas eu já tinha em mente essa questão de fazer o mestrado, de iniciar o mestrado. Eu já tinha em mente em qual universidade eu iria ingressar e tudo mais, tá? Então, eu vejo isso como algo que me ajudou bastante. Porque todo o conteúdo que eu tinha na graduação, a maneira como eu estudava, era sempre com esse pensamento. Assim que eu concluir a graduação, eu vou me inscrever no programa de mestrado da Universidade de São Paulo, tá? Isso, pra mim, era algo, assim, muito claro. Eu tinha muita clareza disso. Então, por que que eu tô dividindo isso pra vocês, né? Por que que eu tô dividindo isso com vocês, tá? O que que essa minha história, né, de certa forma, pode estar ajudando vocês? Quando a gente pensa em seguir uma carreira, qualquer coisa, seja o mestrado, seja o doutorado, seja a própria graduação, né? Estar cursando uma faculdade ou estar fazendo qualquer curso, de certa forma, não é o fim, é o meio. Como assim o meio, né? O mestrado, ele foi o meio que eu enxerguei de atingir um objetivo maior, tá? Em outras palavras, eu gostaria que vocês respondessem a seguinte pergunta, ou pelo menos refletissem sobre essa pergunta. Por que que vocês querem fazer um mestrado? Porque um curso de mestrado, ele, mais ou menos, vocês vão ficar no mínimo dois anos, pode até ficar um pouquinho mais, mas que seja de dois a quatro anos na universidade fazendo, né, esse curso. Se você quiser fazer um doutorado, né, você vai um tempinho a mais aí. Mas, enfim, existe um limite pra você concluir isso. Não é algo que vai ser a sua vida toda que você vai ficar fazendo mestrado. Onde eu tô querendo chegar? O mestrado, ele é só um veículo que vai te ajudar a chegar em algo maior, a atingir um objetivo maior. E é fácil fazer mestrado? Vocês vão ver que não é. Não é tão simples assim. É algo que exige dedicação, que exige tempo. Então, isso precisa estar encaminhado a algo maior, tá? Não sei se isso faz sentido pra vocês, mas eu gostaria que nesse primeiro momento vocês tivessem pelo menos essa reflexão. Anotem essa pergunta aí e depois vocês pensem e respondam essa pergunta. Por que que vocês querem fazer o mestrado? O que que vocês querem com esse mestrado? Porque isso vai ser um período curto e depois desse mestrado. O que que você vai fazer? Qual é a sua pretensão? Né, então o mestrado precisa te levar a algo maior. Precisa estar alinhado a algo maior. Né, então como eu disse pra vocês, eu tinha uma pretensão de seguir uma carreira, de ser professora universitária. E eu enxerguei no mestrado esse caminho. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês refletissem, tá? Não é fazer por fazer ou sem saber. Ah, eu vou fazer porque eu terminei a faculdade, eu tô desempregado. E, enfim, é uma forma de eu me manter ocupado. Precisa ter um objetivo muito claro. Não pode ser algo tão, né, não pode ser superficial. Mas não é um fazer por fazer, fazer porque é o que sobrou pra mim, é o que tem no momento. A primeira reflexão que eu gostaria que vocês tivessem é isso. Por que vocês querem fazer o mestrado? Porque é esse porquê que, de certa forma, vai sustentar vocês. Né, e vai fazer com que vocês tenham ânimo e motivação pra seguir todo um caminho. Porque é um percurso que não vai ser tão simples assim. É um percurso que vai ter diversos obstáculos. E você só vai conseguir, realmente, encarar esses obstáculos, né, e levar isso com alegria, com tranquilidade. Não com uma situação difícil, estressante, com algo pesado, se você tiver um propósito maior. Então, enxerguem sempre isso. O mestrado não é a finalidade. O mestrado, ele é um veículo que te leva para algum lugar. Então, por exemplo, eu quero, né, eu quero ser professora universitária. O mestrado, ele me ajuda nisso? Sim. Então, ótimo, eu vou fazer. Tá? Eu quero ser um pesquisador. Eu desejo seguir totalmente carreira acadêmica. Eu quero trabalhar como um pesquisador. O mestrado te ajuda nisso? Sim. Então, tá tudo bem. Então, é isso que a gente precisa começar a enxergar. Nós precisamos ter esse objetivo muito claro. Então, anotem aí essa pergunta que eu fiz para vocês. Ela parece simples, mas é uma pergunta extremamente poderosa. Por que que vocês querem, realmente, fazer o mestrado, tá? Então, eu vou fazer o mestrado, tá?